Olá! Bom dia! Estou aqui em Waikiki Beach, bem-me em frente à praia. Esta é a vista da minha veranda. E isto é uma das praias do Waikiki. Curtam o wavebreaker que eles têm para a malta que não sabe nadar de estar completamente à vontade. Segurança acima de tudo. Viva a América! Hoje é o segundo dia, é domingo. Acabámos de alugar umas scooters. Vamos andar a passear pela ilha de scooter pela zona oeste da ilha. E vamos ver se conseguimos ver o nosso primeiro dive spot. E olá! Já estou com um escalão, um pequeno escalão, não muito grande. Pus portador solar mas não foi o suficiente. O Jacob está agora a tomar um ducho rápido. Estou a fazer um bocado de tempo então resolvi filmar e mostrar-vos esta piscina natural de água salgada que eles têm aqui. Mesmo em frente à rua. E isto é a zona da piscina do nosso hotel. Enfim, a piscina também não serve para nada quando se tem exatamente isto à nossa frente. Mesmo que eu tenho uns óculos de natação, não em sequer tenho máscara de mergulho. Mas já consegui ver alguns peixes bastante coloridos aqui e eles nadam no meio de nós. E a água é quentíssima. A água está brutal. Estão 30 graus ou 28 graus ou algo assim parecido cá fora. E a água eu não medi, mas está muito mais fisto que uma algarve. Ok. Vá minha gente, beijinhos grandes. Vou fazer má vida. E aí